E aí galera, beleza? Sejam bem vindos ao canal Essência X, meu nome é Luiz Henrique, estou aqui galera novamente com o jogo Dragon Ball Legends Bom galera, nessa game play eu vou estar fazendo aqui esse evento novo galera, The Adventure of Frieza, The Universal Emperor, beleza? Vamos lá! Então aqui no chapter 1 galera, realmente eu não fiz nada aqui ainda, vou começar mesmo agora, beleza? Então vamos aqui no chapter 1 de os challenges, os objetivos secundários Então aqui está pedindo para get a perfect win, está pedindo para dar perfect na batalha Clear with in 100 pontos, aqui está pedindo para finalizar a batalha em menos de 100 segundos Lend a Keyblast Q2Time, aqui galera está pedindo para dar duas magias, que é aquele card amarelo Após usar o Special Skill, que é aquele card verde, ok? Use My Ability One Time, aqui está pedindo para usar uma vez a habilidade do seu personagem Do 2x Switch, está pedindo para trocar duas vezes de personagem Na hora da batalha Land the Risen Rush One Time, aqui está pedindo para dar o Risen Rush, que é aquele especial que desbloqueia Quando você utiliza 7 cards com a Dragon Ball Battle with Element Blue Character or More, aqui está pedindo para você batalhar com o personagem azul, ok? E é só isso aí galera, vamos lá, Start Battle Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Eu não vi a força do Freeza, eu deveria ter visto Para mim poder utilizar um personagem correto para a batalha Bom, deixa eu passar para frente, não vou ver aí a história ali, beleza galera? Bom, então aqui, no caso ele é o Extreme, está nos níveis 340 E eu acho que é melhor eu utilizar então, acho que talvez Bom, de qualquer forma, eu vou ter que usar esse Goku aqui, porque ele é o único personagem azul que eu tenho aqui, certo? Então eu vou usar ele Acho que eu vou colocar o Freeza, né? Qualquer coisa, de repente, se ele for muito fraco, aí eu utilizo o Freeza para lutar contra ele E por último, eu vou colocar o Goku aí, beleza? Bom, vamos então tentar aí completar algum objetivo secundário galera, vamos lá Eu acho que o Goku aqui vai ser um ótimo oponente para ele, porque não está causando muito dano aí no golpe Ah, mas o do Goku está causando bastante dano nele, então eu vou trocar pelo Freeza E agora eu vou usar o Riz no Rush que pede lá O Special Skill eu usei aí para poder usar o Ki Blast Skill, certo galera? Agora eu preciso dar... Nossa velho, que péssimo! Agora eu preciso dar as duas magias ali, para completar o objetivo do Ki Blast Skill Então tá aí uma... Duas... E vou usar também o Riz no Rush que pede lá, certo? Vai finalizar aí a batalha, mas... Depois eu completo o outro objetivo, certo galera? Agora eu vou usar o Júlio! O Goku! Eu vou usar o Júlio! Eu vou usar o Júlio! Como é que eu vejo o Júlio? Eu vou usar o Júlio! beleza vamos dar uma olhada aqui vou ver a competir ainda quatro objetivos que foi finalizar batalha em menos de 6 segundos o que blast que eu falei que eu tinha que precisava da duas magia para analisar ler de hoje no rosto e utilizar o personagem do né que eu não no caso é o meu um pouco esporte certo então agora falta o perfect win use my a my ability one time e trocar de personagem duas vezes do x switch certo então provavelmente vou ter que entrar na batalha mais duas vezes né porque aquela porta que tinha eu tenho que ter uma batalha só para aí só para ela certo só para concluir aquele objetivo então nesse ciclo no caso nessa batalha de agora eu vou usar é tentar fazer esse use my a my ability one time esse do x switch ok vamos lá start battle yes bom então no caso é que eu vou colocar em primeiro o frisa o segundo vou colocar o goku esporte e o terceiro o não vou fazer o seguinte vou colocar o vídeo aí e aí eu vou colocar o vídeo da pra resolver a parada e vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto